Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 3 times que são, que tem jogadores bons e baratos no time. Vai ter um jogador que vai ser um pouco mais caro, aquele que é um pouquinho mais barato. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Luiz Baldock. Eu tenho um canal do Arzoni com mais de 26 mil inscritos. E comecei esse canal de FIFA que estão tentando bater a meta de mil inscritos. Então, eu agradeço de coração pelo apoio que vocês têm dado no canal. E se vocês puderem se inscrever, eu agradeço também, tá rapaziada? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vou começar pelo time da Premier League. Começando pelo goleiro Lohris, que vocês sabem que eu gosto bastante. Se você não tiver coin pelo goleiro Lohris, você pode colocar aquele que é do Arsenal, que é o Hans Day. Eu acho que é assim que fala. Aqui, o Walker, pra mim, é o melhor lateral direito que temos no jogo. Assim como é o Cancelo, por exemplo, que está desse lado. Eu jogo o Cancelo na direita. Eu gosto muito desses dois. E pra mim, no time da Premier League, tem que ter esses dois aqui, tá? Rafael Varane, muito bugado. Todo o FIFA Varane é um ótimo jogador. E nesse daqui não seria diferente. Já falei pra vocês sobre o Cancelo. E o Diego Carlos aqui é uma opção bem barata. Pô, Luiz, eu quero investir mais dinheiro nessa zaga. Coloca o Koulibaly. Ou você pode pôr o Van Dijk, né? Que é uma carta um pouco mais cara. Então, bora dar uma olhada aqui como é que está o meio campo. Então, o meio campo, eu coloquei uns caras um pouco mais caros aqui. Então, o exemplo do cara mais caro é o Perisic. Gosto muito desse cara. Ele pode jogar no ataque. Ele pode jogar atrás. Ele tem 77 de defesa. Então, ele é um ótimo ali, ó. Cara pra levar a bola pro ataque e voltar. Ele joga muito bem com o MMC. E como a grana tá um pouco curta, eu coloquei dois volantes para acompanhar ele. Que é o Palinha. Que por mais que ele tenha 68 de pace, ele é muito bugado por ser lente. Ele corre bastante se você colocar um Sombra. E o Zacária também é muito bugado. É claro, se você não tem tanto dinheiro assim, você pode colocar umas opções mais baratas. De cartas Gold, por exemplo. Um Bruno Guimarães, um Paquetá. Mas aqui, eu quis aumentar um pouquinho mais o valor ali e colocar o Perisic. Agora, para finalizar esse time da PL, eu coloquei três atacantes. Que aqui sim, é um investimento um pouco maior. Pô, Luiz, eu não tenho dinheiro pra esse resto do time aí. Que o time está custando 324 mil, rapaziada. Então, pô, Luiz, eu não consigo montar esse time aí. Não se preocupe. Você pode pôr o Sterling aqui, por exemplo. Tem vários jogadores baratos. Mas aqui, por exemplo, o custo do Zaha não é caro. O Zaha é uma ótima carta. 5 de drible. Muito boa, pelo preço extremamente baixo, na minha opinião. Você pode pôr o Anthony, por exemplo. Se você não tem dinheiro. Aquele Ludgenberg também, caso você tenha ele no clube. O James é uma das cartas mais caras aqui desse time. Não sei exatamente quanto ele custa. Ele custa quase 100 mil. Então, o James é a única carta mais cara desse time, tá? Mas é uma ótima opção pra vocês que querem começar um time da Premier League. E o Bayley, não sei como é que fala o nome dele, também é muito bom. E como eu comentei com vocês, pô, Luiz, eu não tinha dinheiro pra esses caras aqui. Não se preocupe, cara. Pega um atacante aqui, põe Premier League. Vai lá no Futibim, por exemplo. E tem vários jogadores que vocês podem estar colocando. Aqui, no caso, é jogadores caros. O próprio Cristiano Ronaldo custa 84 mil. Ele chega a ser até mais barato. Ó, o Toney é uma boa opção. Não tá pra cima, ó. O Toney é uma boa opção. É difícil achar carta barata, né? Ó, o Darwin Nunes também é muito bom. O Gabriel Jesus, se você tá começando o jogo. O Diogo Jota também. São cartas interessantes. É, eu acho que não tem muito como fugir disso daí, rapaziada. Porque é duro também você pagar só 5 mil numa carta. Reparem que aqui já começa a ter cartas, apenas cartas horrorosas. Por isso que eu quis fazer o time daquele jeito lá. Então, bora lá para o segundo time e comenta aí o que vocês acharam desse time da Primeira Liga. E o que vocês mudariam nele. Bom, agora eu fiz um time da La Liga pra vocês, rapaziada. Pra vocês terem a opção de várias ligas aí. Eu resolvi fazer um time da La Liga. E que a zaga é muito forte. Aqui você pode pôr, por exemplo, Jesus Navas. Tem uma carta especial dele que também é muito boa. Você pode pôr o Llorente. É, ele consegue adaptar ele pra lateral. Mas eu achei esse Amave muito interessante. Éder Militão e Rutiger são muito bons aqui na zaga. Fora que dá o link muito bom também pra eles ali. Você pode fazer esse trio aqui e montar um time da Primeira Liga e da Série A, da Bundesliga em volta. Esse trio aqui. E quarteto, na verdade, né? Porque o Mendy é muito quebrado. Então, minha sugestão... Pô, Luiz, eu não tenho dinheiro pra esses caras aqui. Coloca, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês rapidamente antes de mostrar o resto do time. Araújo. Tá? Coloca o Araújo. E pra acompanhar o Araújo, você coloca o Koundê. Tá? O Koundê aqui pode ser uma opção também, tá? Então, Koundê. Rapidinho, minha tela tá errado pra vocês. E agora tá certo, tá? Então, o Koundê. Esse aqui pode ser um outro jeito de vocês montarem um time, tá? Então, vou subir aqui um pouco. Então, para acompanhar aqui no meio de campo, temos o Witzel junto com o Lucas Vazquez. Pô, Luiz, você não acha que o Witzel é uma carta ruim? Não. Joguei com ele três vezes já no draft e em três times diferentes. Ou seja, foram vários partidos e, cara, ele me surpreendeu demais. Ele joga muita bola, rapaziada. Muita bola mesmo. Confia na Cal. Ele é barato. Você consegue comprar essa carta com um preço muito bom e jogar muito bem com ela. E como o segundo volante, né? O segundo volante é aquele cara que leva a bola. Eu confundi agora o nome. Não sei se é primeiro. É, segundo volante. O Lucas Vazquez é perfeito pra levar a bola para os seus atacantes. Que, no caso, vão ser o Vinícius Júnior, o Dembélé que tá... Ó, o Dembélé aqui, ó. Que tá na frente da minha câmera. Tá atrás da minha câmera, na verdade. O Correia e o Depay. Esse time custa 265 mil. Pô, Luiz, eu não tenho dinheiro pra um certo jogador aqui. Tenta economizar, igual eu falei pra vocês aqui nas águas. Pô, Luiz, eu não consigo jogar o Rüdiger e com o Militão. Coloca esses dois. Ah, eu já consigo comprar o Rüdiger. Tira o Araújo, entendeu? Vai tentando melhorar o seu time aos poucos. E também comenta aí qual cara que você usaria aqui no time da La Liga. Eu gosto muito desse ataque que joguei durante muito tempo. Eu tenho até hoje o Depay. Jogo com o Dembélé até hoje. E com o Vinícius também. E o Correia é muito quebrado no FIFA 23. Agora um time que vai surpreender vocês. Ele é um pouquinho mais caro, tá? Mas é o time da Série A. Claro que aqui no gol você pode pôr um Randonovic, por exemplo. Um Mainan. Tem vários caras pra vocês estarem colocando. Eu resolvi colocar o Milinkovic Savic porque ele tem 99 de pace. Deve ser bem interessante você jogar com essa carta no gol. Tem o Fernandes junto com o Tomori. É uma dupla, assim, muito absurda. Muito absurda. Assim, não é uma das melhores duplas do jogo. Tirando que eles têm muitas cartas especiais aí pra vocês usarem. O Premier é uma ótima carta. Lembrando que você pode utilizar a carta gold dele. Que ele vai jogar tranquilamente. Você pode pôr o Screener aqui também, que joga muita bola. Tem o Torjan, que é um bom lateral também. O preço não é tão elevado. Só que o resto desse time acaba aumentando um pouco o preço. Que no caso aqui, ó. Como vocês podem ver. Temos o meio campo. Que é o Tonale, que é de graça. O Tonale é de graça. Você pode pegar eles nos tokens. E, ó. Olha esse trio aqui. Você pode misturar ali com aquele... Com aquelas cartas do Real Madrid. Por exemplo, o Militão. Vinícius Júnior e Corto A. Fica ótimo. Fica um bom time, cara. Você pôr um Corto A aqui. Um Militão. O Rüdiger. E lá na frente, um Vinícius Júnior. Fica interessante. Uma boa pra vocês pensarem. Tentar mesclar os times ali. Misturar os times. Dunfries, eu nunca tentei. Mas já joguei contra. E é extremamente chato. 91 de físico. Uma boa defesa. E um bom pace. Infelizmente, ele não tem um bom passe, na minha opinião. Mas dá pra jogar de volante ali. E pra acompanhar eles, o Barela. Que é uma carta mediana. E eu confesso que eu não achei ninguém mais tão interessante assim. Eu, por exemplo, uso o Marquise desde o começo do jogo. Só que o Marquise é muito caro. Se você tirou o Marquise numa garantia também. É interessante vocês colocarem ele ali. Num time da Série A. Agora, aqui no ataque, tem muitas cartas que vocês podem usar. Politano saiu hoje. Hoje, esse Politano é muito bom. E muito barato. Vale muito a pena fazer a carta desse Politano. Já já eu falo sobre ele. O Brolin custaria uns 50, 60 mil. Muito bom também. Dá pra vocês jogarem tranquilamente com ele. E o Chiesa, pra finalizar ali. Claro que você pode pôr um outro ponta. Mas eu quis colocar um cara barato. Esse time custa 350 mil. Então, vamos tentar dar uma olhada aqui nesse Politano. Cara, reparem como é que é a carta dele. Eu não tô conseguindo mostrar o passe aqui pra vocês. Porque minha câmera tá na frente. Mas reparem que ele é 4 de drible. 4 de perna ruim. Um bom pace. E ele tem 1 milhão de traits, rapaziada. Deixa eu tentar achar. Onde que acha as traits dos jogadores aqui? Eu não lembro onde que acha as traits deles aqui. Mas, enfim, rapaziada. Ele é um ótimo jogador. E que vale muito a pena vocês estarem usando. Então, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam desse time. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Não custa nada. Me ajuda aí. Estamos quase batendo 1 mil inscritos. Esse canal é novo. Lembrando que eu tenho um canal de Orzone com 26 mil inscritos. Tá, rapaziada? Então, muito obrigado pelo apoio. É nóis. E até o próximo vídeo.